Por um acaso, você conhece a curiosa história da Ilha das Rosas? Ainda não? Pois a Netflix trouxe um filme pra contar a incrível história da Ilha das Rosas baseada em fatos reais Isso me chamou bastante atenção, já fui correndo conferir e hoje eu vim contar pra vocês o que se passa nessa história pra vocês saberem se vale a pena ou não assistir Então bora lá pra nossa resenha sem spoilers Olá, serejinhos e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila No vídeo de hoje eu vim fazer a minha crítica, sem spoilers do filme A Incrível História da Ilha das Rosas que é uma comédia e eu assumo que comédias não são os meus favoritos não chamam tanto a minha atenção porém o fato dessa comédia se tratar de uma história real fez com que eu quisesse muito assistir E se você aí gosta deste tipo de conteúdo de filmes e séries Netflix já se inscreva aqui no canal porque semanalmente tem vídeos novos por aqui Então já dá aí o seu like e vamos nessa Bom, essa história ela começa em 1968 quando o nosso protagonista Giorgio que é um engenheiro italiano ele vai até o Conselho da Europa falar com o chefe de Estado ele é muito louco, mas também muito determinado porque ele tá ali na recepção há uma semana tentando falar com o cara porque pra ele aquilo é muito importante e aí ele tá ali e ele quer chamar a atenção do cara ele quer muito que o cara leia os documentos aos quais, né ele quer entregar ali mas o cara não tá dando muito bola tá achando que ele é um doido varrido e enfim quando ele finalmente consegue chamar a atenção desse cara a gente começa a entender o porquê ele está ali porquê que ele está fazendo todo aquele sacrifício é porque simplesmente ele quer que o cara salve a ilha dele sim, gente, ele tem uma ilha porque ele construiu uma ilha e essa ilha, ela tá a uma distância ali da Itália, né então ela não faz mais parte do país ela é um país independente então está acima, né das regras, das leis então é uma coisa assim extremamente nova que ninguém nunca no mundo ainda fez e ele foi lá e inovou e dali ele vai contando esse processo de como ele construiu ele vai contando toda a história de onde nasceu a ideia e aí a gente volta pra um ano atrás e aí a gente vai tendo essas cenas dele contando na atualidade e mostrando totalmente no passado de como tudo surgiu e um ano antes ele simplesmente estava com os amigos, bebendo, comemorando a vida e ele acaba encontrando a ex-namorada em uma noite que simplesmente não termina bem eles vão conversando ali através dessa conversa acaba surgindo, né a partir disso, uma metáfora que meio que leva a essa questão da ilha mas três meses depois é que a ideia finalmente surge gente, ele é um personagem assim ele é um cara que as pessoas olham pra ele e não dão nada pra ele, sabe mas ele é realmente bastante inteligente ele é muito bom no que ele faz ele é um ótimo engenheiro então ele é maluquinho aí das ideias tem bastante iniciativa e tal mas as pessoas duvidam desse potencial todo que ele tem e ele consegue ali, como a gente sabe executar esse plano dele então fora das áreas territoriais da Itália fora do alcance, né ali deles ele consegue a sua liberdade criando um estado independente ele constrói a ilha em águas internacionais pra ele estar fora do alcance ali daquelas leis e conseguir fazer as suas próprias regras e a gente vai vendo tudo, gente o estudo dele de como vai surgindo aquelas ideias e é muito bacana é muito interessante pra mim, a parte inicial até o meio foi a mais legal porque eu gostava muito de entender da onde veio aquilo e de como que veio a ideia qual que era a base pra aquilo e como que eles iam fazer em cima e tal e se eles pensam em pôr areia, né porque ilha já vem na nossa cabeça uma areia, uma praia e tudo mais então essa pra mim foi a parte mais interessante que teve até porque do meio pro final depois vai ficando uma coisa meio burocrática meio que uma briga de... né porque ele tá criando uma lei nova ele tá acima do governo então uma bichazinha dele ali com o governo tanto que é por isso que ele vai lá pedir ajuda do chefe de estado e tudo mais então depois vai virando uma parte mais burocrática que eu não achei tão legal quanto a primeira parte mas que ainda assim eu acho que vale a pena assistir porque se trata de um fato real e muito curioso, né é uma coisa muito exótica, assim uma coisa muito... gente, eu não fazia ideia que isso já tinha acontecido no mundo então esse é um filme sobre algo inusitado que aconteceu, né o cara quis construir ali o próprio mundo dele viver ali na dele na boa com os amigos dele fazendo o que bem entendesse gente meu, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes eu fiquei assim, cara, isso é real mesmo e ver as fotos ali no final e tudo mais mano, achei muito da hora o filme em si não é um melhor filme de todos não é, nossa, que filme incrível não é a comédia mas é um filme divertido, né principalmente no começo e é bastante... é um entretenimento legal, sabe que agrega por trazer um conhecimento de algo que a gente não sabia é bem descontraído e eu acho que vale a pena conhecer essa história então se você tá afim de assistir uma coisa mais relax ou conhecer um fato novo se você gosta de filmes baseados em histórias reais assim como eu, eu acho que você vai gostar bastante então fica aqui a minha sugestão do que você pode assistir aí no final de semana então por favor, não esquece de deixar aquela curtida pra me ajudar aqui por gentileza comentar aí se você já assistiu, se não, o que achou e se inscrever no canal aqui, por favorzinho clica aqui que vai ter indicações e sugestões aqui do que você pode assistir aqui no canal um super beijo e até uma próxima tchau tchau